Martinha, tu sabes onde é que está a tua fotografia aqui nos corredores? Sei, estou ao pé das minhas meninas, das minhas jardins, olha. Estás aqui em grande! Eu digo-te, melhor do que duas Martas juntas é três, olha. Maravilha! Hoje o Alerta está a mostrar os bastidores do Câmara Exclusiva. Eu gostava de saber, tu lembras-te da primeira vez que gravaste os pivôs como apresentadora? Lembro-me de tudo, lembro-me do casting e lembro-me do primeiro dia, da primeira semana, do arranque, que foi para mim uma exploração nova, de um lado artístico, que eu não conhecia. A gravar em coroma, um cenário virtual, a ler o teleponto, a olhar diretamente para a Câmara, portanto, tudo o oposto que eu alguma vez tinha feito. Mas a parte boa era estar a falar dos meus colegas. E se tivesse de escolher entre ser atriz ou apresentadora, o que é que escolhi? Não peças isso. Ao longo deste tempo, qual é que foi o maior desafio de todos, enquanto apresentadora do Câmara Exclusiva? Já tive vários. Já tive o Quando Me Pediram para Fazer a Reportagem, por exemplo. Foi um desafio muito engraçado no aniversário, na festa de verão da TVI. Tenho, por exemplo, dar... Essa foi mais, não pelo lado positivo, pelo lado negativo, dar a notícias de, por exemplo, quando morreu o Nicola Breiner. Esse foi um grande estofo. Foi um programa dedicado exclusivamente a ele. E essa notícia foi com as palavras, com a voz muito embargada. O Câmara Exclusiva estreou-se no TVI Ficção e depois passou para a TVI Generalista. E quando passou, tu ganhaste duas colegas. Queres-me falar um bocadinho delas? Inicialmente arranquei sozinha e numa fase quase de teste, a ver se funcionava. Acho que sim, acho que era um conteúdo que a TVI Generalista há uns anos que não tinha. Tinha abandonado e, portanto, nós conseguimos esse passo. E depois juntaram-se as minhas meninas e divertimos-nos muito. Alguma reportagem de bastidores que te tenha, assim, surpreendido? Que não tinhas mesmo a noção que seria assim? Ah, eles já me fizeram a mim. No meu aniversário fui surpreendida com uma compilação de imagens minhas, da Câmara Exclusiva, da ficção, de vários trabalhos. E depois entraram-me com um ramo de flores e eu... Essa bateu-me especialmente, confesso. E é sem palavras que me despeçam. Olha, o que é que ainda te falta fazer na TVI? Ai, falta muita coisa. Olha, falta-me entrevistar-te, por exemplo. É verdade. Numa palavra, como é que defines o Câmara Exclusiva? Queria usar o clichê do exclusivo, mas espera. É divertido. Numa palavra, o que é que te liga à TVI? Tudo.